Bom gente, depois que limpa o bumbum, depois que limpa pra fazer o xixi conforme ensinei vocês, agora aqui tem uma chuquinha com leite que eu preparei, existe sim, agora vou botar aqui na boquinha, peraí que ela ainda está se acostumando a usar chuquinha, ela é mais lentinha pra pegar, pegou, oi bonitinho, então esse leitinho aqui que eu coloquei pra ela é um leitinho humano, tá, feito pra criança de zero meses, é um recém-nascido, oi, oi que sujeira, que sujeira, que sujeira, ô tia, cadê um paninho pra me limpar, cadê, cadê O importante quando você estiver dando uma mamadeirinha, é você sentir se ele está grudando na mamadeirinha, então as vezes você faz uma pressãozinha que você vai tirar dele e deixa ele dar uma firmada, porque tem cachorrinho que também dorme quando está mamando e muito importante, você não deixa ele sugar de uma forma que também ele vá engasgar, tá, então se ele sugar muito forte, ele pode ficar engasgado, asfixiar e aí depois vai dar problema no pulmãozinho, então, ó, sempre faz uma puxadinha e ele vai fazer força pra continuar acompanhando isso é muito bom olha que gracinha, gente olha que gracinha, gente Obrigado.